Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca paixão Então foi dessa forma que eu percebi Eu não quero te assustar ou me iludir E não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir E não dá mais se esse sentimento tá crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão Vivir e conversar abre meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs Viu? É você que faz meu coração bater na base de mil Eu já não sei que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa que eu sei o lugar nesse coração que só quer te amar É pra você que eu mando flores todas as manhãs E é você que faz meu coração bater na base de mil Eu já não sei que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa que eu sei o lugar nesse coração que só quer te amar Dá pra entender o meu coração Eu já não sei o lugar nesse coração Eu já não sei o lugar nesse coração que só quer te amar Eu já não sei o lugar nesse coração que só quer te amar É pra você que eu mando flores todas as manhãs Se liga bem depressa que eu sei o lugar nesse coração que só quer te amar É pra você que eu mando flores todas as manhãs É você que eu mando flores todas as manhãs É você que faz meu coração bater na base de mil Eu já não sei o que é que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa que eu sei o lugar nesse coração que só quer te amar Bora, tchau, tchau, tchau Bora, tchau, tchau, tchau Bora, Rafael, posto 30 de setembro Cheira a boca Paulo na meta do céu O homem do cucurucu